Oi meninas, o meu nome é Daniela Bernardes, eu trabalho com decoração de festa e esta série de vídeo que nós estamos criando é para auxiliar você que quer começar a trabalhar com decoração de festa. A princípio eu vou contar para vocês como que eu me iniciei como decoradora de festa e vou dar pontos que ajudam e pontos que eu sei que são os que são mais complicados. Eu vou contar primeiro como começou a minha ideia de ser decoradora. Eu sou de Minas Gerais, morava em Betim, trabalhava numa empresa lá há 9 anos como analista fiscal e vim transferida para São Paulo. A empresa que eu vim aqui trabalhar durou um ano e fechou. Eles me ofereceram retorno, mas como eu tenho filhos e o tratamento da minha filha era aqui em São Paulo, eu preferi ficar por aqui. Depois eu vou contar a história dela também que eu sei que vai ser muito bom para quem tem criança especial, mas isso vai ser uma outra série do nosso canal. Então eu cheguei aqui e falei, e agora o que eu vou fazer? Chegando, eu fui contratar uma festa para os meus filhos de aniversário e eu achei aquela decoração um pouco mais sem sentido diante do tema que eu tinha escolhido. Falei assim, por que não trabalhar com decoração de festa? Por que não oferecer um trabalho personalizado? Então fui começar. Só que eu não tinha onde buscar informação, era o mercado ainda que estava começando. Então não tinha ninguém para me informar e eu percebi também que o problema do trabalho da decoração de festa é porque todo mundo quer manter tudo que sabe sigilo. E isso não é necessário porque você tem mercado para todo mundo. Então eu comecei a comprar as coisas e infelizmente eu acabei comprando coisas que até hoje, depois de 4 anos eu nem usei. Porque tem móveis que estão parados, que até vocês perderam porque a gente não utilizou. Aí eu trabalhei durante um ano como decoradora, eu consegui obter o nome, só que acabou ficando muito cansativo para mim e para o meu marido, porque ele trabalhava fora e eu trabalhava com decoração. E aquilo acabou desgraçando a nossa relação, então a gente decidiu parar um pouco as decorações e eu voltei para o mercado. Eu tentei me adaptar à rotina do mercado aqui de São Paulo. E acabou que não deu certo, eu trabalhei em duas empresas e não consegui me adaptar à rotina. Não estou falando de rotina de peso, de trabalho de muito esforço, mas de como as pessoas são na cidade onde eu estou. Aí eu falei assim, não, vamos trabalhar com decoração. E acabou que aconteceu também que meu marido acabou ficando desempregado, então nós fomos, vamos levar isso muito a sério. E a gente voltou a trabalhar com decoração muito a sério, desde novembro, e eu já estou com a minha agenda até setembro já, com vagas preenchidas. Então, se há de convic, é um mercado que tem espaço sim. Só que para esse espaço você tem que definir qual tipo de decoração que você vai ser. A gente tem decoração que vai de R$70, a decoração que vai de R$100 ou até muito mais, que a gente já viu na internet dos nossos artistas. Eu tenho uma decoração, meu nicho de mercado é aquele meio termo. Aquela pessoa que não quer uma decoração tão simples, mas também que não tem condição de uma decoração muito luxuosa. Então, eu decidi o meu nicho. Claro que se eu tivesse condição, eu gostaria de ter uma decoração que custasse R$10.000, R$20.000, mas isso não é meu nicho. Meu nicho está ali no meio termo. Então, eu atendo aquela população que quer uma decoração bonita, mas não tem condição ou não tem disponibilidade de fazer uma decoração tão luxuosa. Então, você, primeira coisa, a primeira etapa do seu processo é definir qual que é o seu nicho. Porque se você for na internet, você vai ver cursos que lhe prometem você ter uma renda de R$3.000 em uma decoração. E isso também eu gostaria de ter uma decoração de renda líquida, porque o custo de uma decoração é muito grande. Quanto maior a decoração você fizer, mais custos para aquela decoração você vai ter. Então, a primeira coisa que você tem que definir. E você precisa definir o que você vai oferecer para o seu cliente. Hoje você tem decorações as tradicionais, tem as provençais, tem hoje os mini-stables, tem as pockets. Você tem aquelas gigantescas, que são as lindas, maravilhosas. Então, qual que é o seu nicho? Hoje, eu vou falar do meu nicho. Hoje eu trabalho com decorações que elas são pequenas. O tamanho maior de decoração que eu tenho hoje é 6 metros, mas isso é um caso extremo. Normalmente, as nossas decorações têm de 2 a 4 metros de comprimento. Que é uma decoração de um tamanho ideal e que as pessoas do meu nicho têm condição de pagar. Decidindo qual que é o seu nicho, você tem que começar a fazer o orçamento disso. Como você vai colocar isso no papel? Isso será um dos nossos próximos vídeos. Como você está iniciando, a gente vai deixar essa parte um pouquinho para frente. Eu vou explicar para vocês agora o que vocês precisam adquirir. Então, você decidiu. Você decidiu que você quer ser uma decoração que vai atender uma população de um determinado grau. Antes de você fazer essa análise também, me desculpa, você precisa analisar o seu ambiente. Não adianta você, dentro de um ambiente, querer montar decorações que vão custar mil reais de aluguel, sendo que as pessoas que você está inserida não têm essa estrutura. Isso é muito importante. Você tem que analisar o seu mercado. A minha mãe fala muito comigo, Filha, vem para cá, porque aqui essa decoração vai valer três vezes mais do que você paga. Porque eu moro no interior. Então, não adianta eu, no interior de São Paulo, querer cobrar o mesmo valor que a minha mãe que mora na capital. Então, são coisas que você tem que analisar bastante. Não adianta você entrar num grupo de decorador e falar assim, Ah, decoração por 200 reais não dá, sendo que você mora num lugar que decorar aqui 200 reais é muito dinheiro. Isso é fundamental para se começar. Entendendo esse ponto, você vai ver o seu nicho. Eu moro num bairro classe média. Vamos montar uma decoração classe média. Ah, não. A minha decoração, eu moro num bairro, numa região que as pessoas aqui são classe mais baixa. Então, vamos montar decorações que atinjam essas pessoas. Aquele patamar grande, você vai alcançar ele sim, mas isso com o tempo. Então, é importante você primeiro descobrir o seu nicho. Então, vamos pensar que você mora numa classe média baixa, que é hoje, infelizmente, a maior população do Brasil. Adianta você tentar montar uma estrutura de uma decoração que o aluguel dela vai ser 2 mil? Não vai. Você não vai conseguir ninguém para alugar. Então, você vai pensar naquela população que você viu. Pensa em você e você atinge o seu público. Diante disso, você vai analisar aquilo que você pode ou não ter. Hoje, para se iniciar, eu sugiro para vocês que não sigam tantas as tendências, porque a moda vai embora, mas também não fique muito no passado. Ai, Dani, complicou. Não, não complicou. Vou dar a luz aqui para vocês. Primeiro, vamos pensar nos móveis. Vocês precisam de dois tipos de móveis. Vocês precisam de rústicos e brancos. E não pense em cubos, aqueles de estrela. Isso hoje não está se usando muito. Vai ser um investimento para você que está iniciando agora, que você vai descartar daqui a pouco. Então, tenha duas mesas. Duas mesas brancas e duas mesas rústicas. Uma alta e uma baixa. Pronto. Um painel. Você vai precisar de uma armação metálica. Você encontra essas armações de 190 reais, até menos. Que ela faça ali no mínimo dois metros de comprimento. Beleza? Um tapete. Não precisa você gastar, a princípio, com tapetes caros. Eu vou depois... Vocês vão me perguntando, eu vou dando dicas de quais são os materiais que vocês podem utilizar. E depois vocês vão ter vasos. Vocês compram dois vasos e bandejas. As bandejas, para quem está iniciando, vamos na de MDF. A pintura muda todo o trabalho. Uma boa pintura que vai determinar o seu trabalho. Você tendo isso, você pode começar. Comece com cortinas. Não use cetim. Cetim não favorece o seu trabalho, porque vai dar iluminidade na foto. E quando tirar foto, o cetim vai realçar mais do que a decoração. Então, o cetim, vocês excluem. Eu sei que ele é um tecido barato. Mas, além dele amarrotar, ele não vai ficar legal. Tá bom? Você começa assim. E você escolhe aquele tema que você sabe que vai ter mais saída. Eu vou sugerir para vocês três situações diferentes em questão de decoração. A gente tem primeiro o chá de bebês, o aniversário de um ano, que é o grande auge, e depois os outros aniversários. O chá de bebê, você pode montar a decoração mais bonita que for, mas não é um tema que os pais querem gastar dinheiro nele. Eles querem fazer sempre uma decoração simples. Se é o chá de revelação ou o chá de bebê. Você pode montar uma estrutura para essa festa ser de 600 reais, mas na verdade o pai quer uma coisa simples, porque é o primeiro momento e já tem um custo muito grande. A gente sabe para quem é quem é mãe que o primeiro momento é muito caro, a gente tem que gastar muito. Então, uma decoração de chá de bebê tem que ser simples. Então, se você quiser montar três estruturas a princípio, pensa no chá de bebê, é algo simples. Então, você pode investir em algo que está bem em moda hoje, apesar de eu falar de não seguir as tendências, mas é algo que não tem personagem, não tem marca. Então, fica mais fácil de você vender. Chuva de amor. Chuva de amor hoje é uma grande tendência, mas é uma decoração que você pode misturar com outras, entende? Tipo assim, você faz chuva de amor, faz unicórnio, faz jardim, tudo usando o mesmo, as mesmas coisas do mesmo tema, de temas diferentes. Então, o chá de bebê hoje, chuva de amor que está saindo muito. O urso é algo que nunca vai mudar. Aí você fala, Dani, mas é caro. Bem, dica pela frente para eu poder reduzir o custo de vocês com o personagem, é o nosso próximo vídeo. Então, sim, vocês pensam em temas que não são marcados e temas que você pode usar tanto para menina quanto para menina. Aí depois vem a festinha de um ano. Festinha de um ano tem inúmeros temas. E as mães, elas gostam muito de, na festinha de ano, valorizar o filho. Então, na festinha de ano, não costuma ter um tema muito, um tema próprio. Tipo, vamos dar um exemplo, Mickey. Mickey, as mães gostam muito de usar na festa de um ano. Mas as mães gostam de usar safari, fundo do mar. Então, de repente, você pode já pensar em um fundo do mar e ao vento do safari. Porque o fundo do mar você pode fazer de sereia. Então, você consegue utilizar o mesmo tema para dois, tanto para menina quanto para menina, que é o ideal. E depois vem as festinhas de dois, três, quatro, cinco, seis. Essas festinhas são as menores. As mães gastam, mas não gastam tanto, quanto na festa de um ano. Festa de um ano é a festa em que os pais realmente querem pagar um preço para valer o momento especial. Porque eles tiveram um grande sonho deles, que é o filho. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês em questão de temas. Mas eu vou pedir para vocês que vocês deixem nos comentários. Porque a gente acaba não tendo tempo para poder dividir tudo com vocês. Me perguntando sobre temas, móveis, painéis. Eu vou responder tudo para vocês. E a outra coisa, no próximo vídeo nós vamos falar sobre personagens. Como que a gente pode montar os personagens para reduzir custos? A ideia minha é fazer com que você que esteja iniciando, consiga montar a sua decoração com preço e com custo baixo. E que você consiga entrar no mercado. Nós vamos dar todas essas dicas de como tratar o seu cliente. Como divulgar sua festa sem você ter nenhuma festa ainda. Todas essas dicas nós vamos dar. A princípio eu deixo para vocês isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a montagem dos temas. O que podemos fazer para economizar a nossa montagem de tema? Eu quero provar para vocês e mostrar para vocês que vocês podem montar o tema sozinha. E assim reduzir muito drasticamente o custo da sua decoração. Hoje o meu preço aqui na cidade onde eu moro é um preço acessível. Porque 90% das coisas são feitas por mim. Os bolos fakes são feitos por mim. Nós vamos também ensinar vocês a fazer bolos fakes. Os bolos fakes são feitos por mim e os personagens também. E eu tento o máximo possível fazer as coisas por mim mesma. Não comprar. Claro que tem coisas que não tem como vocês fugirem. E eu vou falar para vocês coisas que vocês não devem usar nunca. E coisas que vocês podem usar com tranquilidade. Então meninas, até o próximo vídeo. Deixa seu like aqui. Marca o sininho para você receber sempre novidades. E segue a gente nas nossas páginas também. Que vão estar todas aqui. Beijinhos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.